Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva E o nosso tema agora é Essa pessoa Pensou em você hoje? Vamos ver se ela pensou em você hoje, se ela está lembrando de você Canal Enigma do Oriente Vem para o canal Enigma do Oriente Cadê as corujetes? Deixe o seu like no canal, se inscreva Compartilhe o canal com seus amigos, ative o sininho E vamos ver o nosso tema, que é o carro-chefe do canal Do canal Enigma do Oriente Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza essa pessoa Traz a energia dela para cá E vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, gente, consultas particulares WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, tá? Fazemos trabalho na área amorosa, gente Especialidade área amorosa Quem não tem amor não tem nada, né pessoal? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Lembrando a vocês que não pode pagar uma consulta completa Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Quem faz a consulta adora, hein pessoal? É, o povo falou, tem que repassar, né? Bom, esse é o canal da Coruja O canal Enigma do Oriente Opção 1, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha azul E opção 3, a pedrinha marrom Pro vídeo não ficar extenso Eu vou dar início, tá bom pessoal? Se você não conseguiu escolher Dá pause no vídeo E faça a sua meditação Para você fazer a sua escolha Opção 1, a pedrinha branca Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Essa pessoa pensou em você? Pessoa pensa em conversar de coração pra coração, gente Essa pessoa É uma pessoa que ela tem honestidade no sentimento Estar com você Ela pensou em você da maneira de Conversar com você pra botar tudo em prato limpo Falar a verdade, se abrir Excelente o pensamento dessa pessoa Ela está pensando em você assim no dia de hoje Vamos ver Está e pensou, né? Bom, por que ela quer colocar as coisas em prato limpo Que é conversar com você? Porque essa pessoa Ela é uma pessoa que Ela está no possível tédio Ela quer trazer uma mudança Ela está com um pouco de ressentimento, entendeu? E ela gostaria de ter uma nova oportunidade Entendeu, pessoal? Então ela quer sentar Quer conversar Quer esclarecer algumas coisas Ela quer se comunicar com você Ela quer te mandar uma mensagem Para que vocês possam ter Uma estabilidade Uma reconciliação pra maioria das pessoas Ela não perdeu o fogo De ter uma harmonia com você De poder acertar as coisas com você Por isso que ela deseja conversar com você Hoje a verdade está muito clara na mente dessa pessoa Ela quer ter um reinício com você Mas com verdade Por isso essa conversa franca Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa está triste Porque teve um termo na vida dela Alguma coisa saiu da vida dela Ela está se recuperando Eu vejo uma grande virada Eu vejo que ela vai se recuperar Vai sair desse caminho que ela está Que é um caminho que está dando muita dor pra ela E vai sim te dar uma oportunidade De sentar e conversar Pra você que nunca teve nada Para que vocês possam sim Sentar e conversar E tentar achar O melhor caminho pra vocês iniciarem alguma coisa Tá, gente? E pra quem Já teve alguma coisa com ela Essa pessoa quer uma reconciliação Só que dessa vez Ela quer fazer tudo diferente Entendeu? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias Feitiços Especialidade na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Se inscreva no canal E ative o sininho Opção 2 A pedrinha azul Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Vamos ver, pessoal? Bom Mantenha a mente aberta Sua alma gêmea pode ser diferente Do seu tipo e expectativas Olha isso Se essa pessoa pensou em você Pensou Mas o que ela manda te dizer? Pra você abrir sua mente Nem todo mundo é igual a todo mundo Ela está pensando dessa forma Em relação a você E ela já está aceitando Essa diferença entre vocês, tá? Ela está aceitando essa diferença Por quê? Essa pessoa entende Que tem muito amor por você Ela entende que A sua amizade é muito importante Ela quer o seu amor Porém quer a sua amizade também Ela quer um compromisso Mais sério com você Ela sabe que você é a pessoa Pra ter um compromisso Essa pessoa tem amor por você Eu vejo essa pessoa Ofertando amor dela Se comunicando com você Porque tem muitos sentimentos Essa pessoa vai te trazer Uma notícia importante, tá, pessoal? Vai vir se comunicar Ela vai falar pra você Que ela decidiu por você Que ela tinha que fazer alguma escolha Ela decidiu por você Tem amor aqui Eu vejo que essa pessoa É uma pessoa que realmente Ela não quer mais Um relacionamento desigual Tem muita atração física por você Quer te dar uma estabilidade A química sexual é muito forte Só que ela é uma pessoa Um pouco fria Não demonstra sentimentos, tá? Mas essa pessoa gosta de você Tem muito apego E tem receio de te perder Por isso que movida Por essa paixão aqui Ela vai querer um reinício Com muita paixão Com muito fogo Ela quer uma aliança com você Essa pessoa realmente Ela quer você, tá? E ela está totalmente equilibrada agora Ela está diferente da pessoa Que você conheceu Vejo que vocês vão ter Momentos favoráveis E ela sabe disso Ela pensa nisso Hoje essa pessoa Tem você como objetivo, tá? E vejo vocês Tendo felicidade e êxito juntos Se você quiser Você vai ter uma pessoa Maravilhosa do seu lado Aqui é reconciliação, tá, gente? Aqui sem sombra de dúvida É reconciliação Essa pessoa pensou em você No dia de hoje, sim Com um pensamento maravilhoso Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá? Sem necessidade de marcar uma consulta Lembrando a vocês também Diga, coloque no comentário O seu país O seu estado A sua cidade Seu nome Da onde você está falando E venha pro canal Enigma do Oriente Opção três A pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Vamos ver? Novo amor Uma nova pessoa despertou Seus sentimentos românticos Olha isso Essa pessoa está pensando em você, sim Com amor Em renovar as coisas com você Ela acredita que você já pode Estar sendo uma nova pessoa pra ela Entendeu? Essa pessoa está pensando em você Com uma energia de novidade Por que isso, gente? Porque realmente Essa pessoa tem medo de te perder Eu vejo aqui Essa pessoa Escolhendo uma direção Essa direção é você Essa pessoa estava se sentindo Sacrificada longe de você, tá? Vejo aqui Que essa pessoa Vem remando a vida dela De forma errada Por isso que ela quer Uma nova chance Por isso que ela acredita Que você está diferente E você vai sim permitir Ela acredita que você vai permitir Que vocês possam dar um reviravolta Nessa situação E ela já vem planejando E trazer uma mudança Na vida dela Trazer uma notícia inesperada Pra você Para poder equilibrar as coisas Aqui existe muito amor, tá, gente? Essa pessoa aqui Eu vejo vocês vivendo momentos Muito apaixonados juntos Ela vai se comunicar com você Ela vai abrir o coração dela pra você Vai te propor uma aliança Uma aliança de uma forma mais séria Ela quer celebrar com você Tem amor aqui Eu vejo Que essa pessoa Quer um recomeço O coração dela está curado Ela está diferente Veja prosperidade no amor Essa pessoa vai querer Construir uma família com você Ela vai querer Um compromisso mais sério, tá? Essa pessoa hoje Está com total possibilidade De realmente investir em você Ela quer uma segunda chance Pra poder mostrar pra você Que ela está totalmente mudada, tá? Veja que essa pessoa Está mais equilibrada Não é mesmo a pessoa Que você conheceu Pra maioria das pessoas aqui Essa pessoa que passou Pela sua vida Ela volta e volta diferente Estava pensando em você mesmo, tá? Aqui é pra quem já teve relacionamento Quem não teve relacionamento Essa pessoa aqui Ela está saindo de uma situação, tá? Aonde ela vem sofrendo Porém Ela vai decidir Vai decidir Seguir a vida dela Com isso Eu vejo ela dando oportunidade Pra novas pessoas E pode ser você sim, tá? Pra quem nunca teve nada Essa pessoa gosta da sua amizade Dessa amizade Vai acontecer Uma estabilidade Uma confiança Vai ter todo um planejamento Pra vocês equilibrarem as coisas E poder conseguir o que você quer De uma amizade Pode virar amor aqui Pra quem nunca teve nada Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão